Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Hadesote, sempre pensando em você. Isso é o bicho ao mesmo, hein doido? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que seus jogos ganhem muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. eu tô teimoso agora em mano é verdade é pelo menos entrega a testa e olha eu tropei o item da da house é raro mano é raro tempo ah isso não é raro nada não todo mundo trocou droga mano fui baitada cadê vocês pegaram todo mundo pegou esse ou não ah então todo mundo ganha a primeira vez faz então ah mano fui baitada cara achei que era raro mano falei outra coisa é raro nem ela cara luka 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 para de gritar e aí o do b2 o do b1 o o o ticagão sem exceção a morrer Caraca, desci na hora do boom, meu amigo Meu Jesus, não lembro Caralho, eu tomei, caralho Quem morreu? Eu tomei o cubaco Morri Discovering Chama, rapaz, chama Gusta-me, Outfit, boa demais Eu realmente espero que você vai escolher para ficar por toda a pena Eu sei que você é seu amigo e você não está ok E me diga o que eu estou fazendo e por que você nunca disse que você se sentiu da forma Porque você está tentando ficar forte e fico até o meu amor Mais um, é nós, estamos juntos, valeu a todos Pábulos Legs pro gato, gato guerreiro É isso, rapaz, daquela fabulosa legs pro gato guerreiro Muito obrigado a todos Estamos juntos Cualquiera de eles, eu me puse o exemplo da Holder Woods O o mais sencillo, ou um dos mais sencillos Mas... Eeeeh Eeeeh Me cago en la puta coño, joder É que dá gosto levantarse por las putas mañanas E lutear un puñetero amarillo, tío É que dá gosto, é que dá gosto É que dá gosto lutear una Lion Lost World É que dá gosto Eeeeh Pfff, outra outra Eeeeh Wow, dude, eu te realmente tenho um... É, é confirmado, mano É confirmado e não é o pior Fala garoto Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala 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 Música Não é eu Morreu, 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 morreu Pode parar, morreu Música 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 Tchau. 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 Caralho, maluco é brabo. Porra. Tchau. 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 Tchau.